Salve, rapaziada! Suave! Começando mais um vídeo então. No vídeo de hoje, gurizada, vai ser a parte 2 aí do rolê lá que eu fui no campeonato de União da Vitória. Quem tá ligado aí no vídeo anterior foi o vídeo da parte 1 do rolê que a gente deu lá o dia do sábado, né? No dia do domingo, galera, eu só gravei a galera passando, né? Eu praticamente nem consegui filmar no peito, nem no capacete, porque o suporte da GoPro, eu expliquei no vídeo anterior, que tava descolando, eu peguei um emprestado, descolou também. Então deu maior zica, mano, não consegui mais gravar a descida minha no peito, né? Eu andando. Fiquei bem triste por isso, mano, que eu gravei as primeiras descidas só quando eu tava pegando o jeito da pista. Eu não gravei nenhuma descida quando eu tava mais afiado, quando eu tava mais do toque já, né? Mas fazer o que, né, gurizada? Acontece. Antes de começar o vídeo então, gurizada, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que tá passando no canto da tela aí. E pra você que tava na corrida e tá vendo esse vídeo, mano, provavelmente vai ter alguma parte sua passando. Eu filmei bastante gente, né? Então esse vídeo aí vai ser mais da galera passando, né? Ficou um vídeo bem legal também. E é isso, gurizada. Fiquem com o vídeo aí então. Eita, gurizada, conhece o... Ficou um vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 Olha lá! Vai Nego! Olha lá o Tofanelli! Vai Tofanelli! Vai Tofanelli! Durão, hein? Durão, hein? Vale, Rodó! Vale, tio da mão! Ai, minha orelha, filho de uma p***! Quanto é? Quanto é assim? 25 e 4 Boa, Torneiro! Eeeeh! Os caras de Londrina tudo cansados, né, velho? Os caras tudo cansados, né, mano? A trincaxês, mostra aí a trincaxês Não tá trincaxês Nossa, o rachado Gamer, irmão, suave? Que gato! É Junior, né, André? Dá uma, Pedro, vai, bem dada, vai, dá Não, 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 não Vai, vai, regaça aí, vamos ver Carinho, vamos incomodar um pouquinho aqui Não! Olha lá, o Brian! É o Brian, é o Brian! Quase! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Lá vai de novo! Olha esse colo! Olha esse colo! Tudo ralado Quer de novo? Dá-lhe, Pia! Vai lá! Olha a origidão, Pedro! Bora, Gabriel! Ó! Ó, do rap, pedalando, ó! Bora de novo! Vai, Julippa! Vai, Rubinho! Vai, Rubinho! Vai, Rubinho! Vai, Rubinho! tá bom eu não sei o pai bem menos vai 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 não sei com a falar vai é Vai Alec! Vai, vai, que vroga! Olha o atalho! Olha o atalho, velho! Vai, que vroga! Vai, que vroga! Vai, que vroga! Agora é... Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Meu Deus do céu! Vai, Dudu! Vai, vai, vai! 2 e putz! Caralho, velho! Aí, ó, final de corrida, final de corrida, acabou tudo, Dali. O Liana tomou pau, tomou pau. E o Pedro, mano, fez a proeza de fazer o mesmo tempo que o meu, velho. E olha, rapaziada, eu tô aqui desde quarta-feira. Ele chegou ontem. Ele tá galudo, hein? Estamos galudos aí, galera, no rolé. Edu, Edu, Dudu, Dudu. Até o café, gato. Caiu, velho. Caiu onde? Então, rapaziada, essa aí foi a última etapa do Campeonato Paranaense, né? Filmei a galera passando como vocês puderam ver aí, né? Não consegui filmar minha descida oficial. Eu filmei só as duas primeiras descidas. Fiquei bem triste por causa disso, mano. Queria ter filmado oficial, mano. Pô, ia ser muito da hora ver com a câmera e tal, se filmando, eu descendo na oficial. Fiquei muito curioso pra saber como é que foi, né? Infelizmente, a GoPro descolou, mano. Mas, pra quem tá ligado aí, galera, eu postei no Instagram já, né? Eu corri na categoria Estreante, essa corrida aí, né? Aí eles vão falar assim, nossa, mano, sei com um rolê desse, correndo na Estreante. Mas, rapaziada, a Estreante tava embaçadinha, viu? Porque os tempos ali tava tudo perto do meu, né? Não tinha... não era eu que andava mais com todo mundo lá, não, mano. A galera toda andava bem, entendeu? Todo mundo que tava no pódio lá tava com os tempos bem perto. Questão de dois segundos, né? Então, foi bem foda, mano. Vamos falar assim, ah, mas você foi em Estreante. Não, mas tinha uma galerinha lá também que tava andando muito bem e tava em Estreante, mano. Mas, pra quem tá ligado então, viu no Instagram, mano. Vou mostrar aqui. Foi o primeiro lugar do Estreante que eu levei, né? Fiz o tempo de 2,54. O mano que tava no segundo lugar fez 2,54. Só que eu acho que ele fez um... Mano, eu sei que eu ganhei dele por milésimos, tá ligado? É muita pouca diferença, né? E também eu ganhei esses brindezinhos aqui. Ganhei essa garrafinha aqui de água. Um paralama. Aqui tá a plaquinha do campeonato. E esse pneu Shaoyang 26 aqui. Que foi aí a premiação do primeiro lugar do Estreante. Mas isso então, rapaziada. Foi um rolê muito massa, mano. Que saudade que eu tava de correr em algum campeonato. Eu tinha corrido uma vez só antes desse. Essa aí foi minha segunda corrida. Isso é louco. Muito massa, mano. Muito massa mesmo. Gostei muito. Mas é isso então, gurizada. Terminando o vídeo por aqui então. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E me seguir no Instagram. Tá passando no canto da tela. E é nóis. Falou!